Pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com AK Money. Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. O primeiro link na descrição é o da Binance, essa que é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo. E usando o meu link justamente você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então você que opera, usa grupos de sinais, robôs de operações e ainda não tem uma conta lá, aproveita e usa o meu link aí para se cadastrar. Bom, meus amigos, algo que eu nunca escondi para vocês é qual criptomoeda eu acredito ser a mais promissora após o Bitcoin e eu sempre falei a respeito da ADA Cardano. Claro que também vejo que tem várias outras aí que tem um futuro brilhante, tem excelentes possibilidades de trabalho, mas efetivamente a minha preferida de todas é a Cardano aí. Bom, e a gente sabe que a Cardano tem tido valores interessantes, né? Teve uma movimentação interessante nos últimos dias, apesar da correção e tudo. Tem até gente falando que vai vir uma correção bem drástica para a Cardano, mais ainda do que nós já vimos. Mas agora quem declarou a sua felicidade por conta da valorização da Cardano é o Felipe Neto. Esse aí que é um youtuber infanto-juvenil que visa reeducar e condicionar a mente das crianças para ter uma visão política similar à dele. Esse mesmo que é a favor de ideais que são condizentes com a centralização monetária, ou seja, o Estado, principalmente centralizando todas as ações do que acontecem dentro de uma nação. É a favor da Cardano, ou pelo menos de alguma forma fica feliz com sua respectiva valorização. É até interessante e um tanto irônico isso, né? As criptomoedas no contexto geral, elas são a representação pura e clara daquilo que é o libertarianismo, pelo menos em questões financeiras. E tem gente que ainda acredita que os ideais de esquerda têm o seu extremo oposto sendo de direita, mas não. O extremo oposto da esquerda é efetivamente o libertarianismo. Porque se de um lado temos o extremo, que é o Estado dominando tudo, sendo provedor de tudo, de alguma maneira, do outro lado, nós temos o anti-Estado, a ausência total do Estado, o que não significa também que seja algo desorganizado. Mas o que me preocupa um pouco em relação ao Felipe Neto, começando a falar a respeito de criptomoedas, é termos um efeito estilo Elon Musk se formando. Felipe Neto tem 10 milhões, na verdade 13 milhões de seguidores, então é uma proporção menor, mas ainda assim é um cara que está envolto no âmbito político, ele está envolto em várias áreas aí, inclusive recentemente ele começou um novo posicionamento de imagem para tentar ser considerado como algo próximo de um filósofo. Tendo em vista que, como normalmente o alvo principal da esquerda é a direita, muitos têm um respeito gigantesco pelo Olavo de Carvalho, que intitula-se filósofo, então ele talvez começaria a construir uma imagem para bater de frente com o que o Olavo de Carvalho é hoje, para amanhã bater de frente com o que o Olavo é hoje, né? Inclusive o pessoal da Cointrade fez uma publicação no blog deles outro dia, que falava justamente de uma conta aplicada às movimentações do Elon Musk, e eles chegaram a uma métrica que mostra que o Elon Musk, quando ele quer, ele consegue ter uma lucratividade aí de quase 25%, depende do ativo, depende do momento, depende da postagem, mas chegou a ter uma média de 25%. Isso que a gente não está falando de alavancagem, preste atenção, não estamos falando de possibilidades de alavancagem, quando você multiplica aí seu capital em uma operação por 2, por 5, 10, 20, 30, 100 vezes, e a gente sabe que isso é plausível. Então imagina só se de repente o Feliposo começar com essa história aí de comemorar, de repente falar uma moeda aí aleatória, né? Ele pega uma moeda, vai lá e fala a respeito. Claro que Cardano poderia se movimentar com a sua fala, olha, eu acredito que nesse momento ainda não, porque os seguidores dele ainda são infanto-juvenis, embora tenha muita gente que siga os ideais políticos e tudo mais, que é o que ele realmente prega através do seu material, mas eu não duvido muito que isso possa acontecer, não ia ser surpresa nenhuma se ele a partir de agora começar a se adaptar com aí em outras moedas. E pra você ver como realmente está rolando esse negócio de posicionamento, como alguém que pode vir a ser uma pessoa influente dentro da área das criptos também, ele recentemente começou a trabalhar com NFTs, os tokens não fungíveis, e isso foi a partir de uma iniciativa de uma das empresas dele, que é a Play9, lançando um produto chamado Nineblock. Ou enfim, ou talvez o nome da empresa seja Play9, né? E o nome da empresa é 9block, eu não sei, eu tenho o costume de ler os nomes e achar que está em inglês, né? Embora estejamos falando aqui de um brasileiro. Mas de qualquer maneira, seria surpresa zero se o Felipe Neto começasse a dar aí os seus palpites no mercado, igual o Elon Musk fez. E você, acha que ele vai começar a dar umas palpitadas aí? Coloca nos comentários. E você, acha que ele vai começar a dar umas palpites no mercado?